O vereador Cecílio Santos protocolou a indicação número 10.069 de 2023 pedindo à Prefeitura de Campinas que realize uma ampla campanha educativa sobre o respeito aos assentos reservados para os idosos nos ônibus da cidade. A campanha deve ser feita pela Indec, que é a empresa que gerencia o trânsito no município. Segundo o vereador, as reclamações que chegam até a Câmara Municipal são frequentes. Eu fiz aqui na Câmara um debate sobre essa questão do atendimento aos idosos, respeito aos idosos e também fiz algumas reuniões com os idosos. E nesses encontros, uma das reclamações fortes que me chegou foi justamente essa. Vereador, não basta você só fazer essa discussão. É preciso você observar que no transporte público não tem o devido respeito aos assentos que já estão demarcados para que os idosos possam viajar com tranquilidade. A Lei Municipal 5.782 de 1987 garante direito aos assentos preferenciais para idosos e gestantes. Mas nos horários de pico são cada vez mais comuns cenas de idosos em pé dentro do transporte público. Veja, o transporte público da nossa cidade é, em muitas situações, distante dos trajetos que os idosos percorrem. Esse direito também é estabelecido pela Lei Federal nº 10.048 de 2000, que determina que pelo menos 10% dos assentos de cada ônibus devem ser considerados preferenciais. O objetivo é dar maior conforto, segurança e prioridade às pessoas que necessitam da medida. A Endec tem por missão fazer campanhas educativas. Essa, sem dúvida nenhuma, é de grande valia e importância para o público idoso. Por isso, nós solicitamos por indicação ao prefeito que determine a Endec fazer essa campanha educativa.